Música Bem vindos ao Machucado Preto Especial e no programa de hoje eu quero falar sobre uma história muito boa que foi lançada no comecinho dos anos 90 e que já teve publicação aqui no Brasil pela Metal Pesado numa minissérie em 98 mais ou menos mas é a primeira vez que recebe esse tratamento de luxo que é a Sociedade da Justiça A Era de Ouro é bem legal, até o acabamento dela é um pouco maior do que o formato americano e a Panini lançou nesse inicinho do ano de 2018 o roteiro do James Robbins a arte é do Paul Smith e as cores são do Richard Aure e bem, aqui a gente vai ver uma história que se passa num ela recebe aquele selo Else Words que é tipo um túnel do tempo aqui foi chamado, batizado de túnel do tempo que são histórias fora da cronologia e são... existe uma variedade enorme dessas histórias a Marvel tem o seu selo que seria o I-SIM Marvel I-SIM o What If mas o selo Else Words ele funciona um pouquinho diferente com um tom um pouco mais um pouco mais sério na maioria dos casos nesse do James Robinson da Sociedade da Justiça é uma história bem pesada com ares de Watchmen a gente vê um pouco de influência pelo menos do Watchmen até pelas coisas, pelos temas que ele vai tratar é interessante levantar o ponto que a Sociedade da Justiça praticamente não existia ela tinha sido apagada da cronologia estava meio que num limbo e tinha acabado de ser reinserida no universo tradicional através... por meio daquela minissérie chamada... ou daquela saga chamada Zero Hora uma saga que foi lançada aqui só em 96 tinha um hiato um pouco maior de diferença então a Sociedade era era aqueles personagens que lutaram na Segunda Guerra Mundial e que por algum motivo desapareceram e aqui a gente vai ver um... um momento uma linha do tempo onde conta o porquê do desaparecimento dos personagens basicamente o que o James Robson faz nessa história é uma metáfora com a própria história dos Estados Unidos e a história das revistas em quadrinhos nos Estados Unidos em 1940 a década... o início da década de 40 quando teve a Segunda Guerra Mundial foi um dos anos... foi um período onde surgia super-herói a cada... a cada publicação todo dia tinha um super-herói diferente que podia ou não ter continuidade às vezes tinha edições que... revistas que o personagem surgia e nunca mais voltava a aparecer nessa linha o... James Robson trabalha como... contando que os super-heróis surgiram a partir de 1939 aqui a gente não tem Superman, Batman Mulher Maravilha nessa história mas os super-heróis surgiram nos anos 30 surgiram em 1939 e aí eles faziam a festa durante a Segunda Guerra Mundial tinha um grande problema que eles não podiam ir participar da Segunda Guerra participar do campo de batalha porque existia a lança do destino o... Hitler tinha a lança do destino que tirava o poder desses super-poderosos na história vai explicar que na verdade a lança não existia mas tinha um... o... Hitler tinha seus próprios super-poderosos e um deles tirava o poder de quem tinha super-poder então a guerra a Segunda Guerra Mundial ela foi travada com soldados como aconteceu no nosso mundo a participação dos super-heróis na guerra foi bem... bem discreta e principalmente das pessoas que não tinham super-poderes quando a guerra termina e todo mundo... e aí a gente tem vários heróis para comemorar a América tinha ela podia comemorar com seus heróis essa... os super-heróis os super-poderosos que praticamente só impediam crimes menores nos Estados Unidos eles foram perdendo espaço no nosso mundo nos quadrinhos é... o... todo esse boom de super-heróis foi perdendo foi perdendo espaço ao longo dos anos 40 da segunda metade dos anos 40 até começar a dividir com vários outros gêneros narrativos nessa história a sociedade da justiça ela se... ela se separou e vários heróis foram ter vidas comuns então a gente vai acompanhar é... heróis que estão se acostumando com essa nova vida em diferentes tipos de trabalho alguns completamente depressivos por não ser mais relevantes no mundo é... que eles ajudaram a manter e alguns outros atuando nas sombras ou então incitando o ódio da população para um outro vilão para um outro inimigo que no caso vai ser o comunismo esses heróis que estão incitando o ódio são os heróis que vão criar um novo vilão criar um novo um novo foco para a violência da América criar uma nova guerra e assim eles ganharem poder e alçarem se transformarem em senadores ou até presidentes deixa eu mostrar um pouco da arte e esse desenvolvimento ele é cadenciado ele é devagar mas é... é uma construção dos personagens menos conhecidos da própria sociedade da justiça de uma forma bem legal o James Robson não trabalha com o Jay Garrick trabalha muito pouco com o Alan Scott e o Gavião Negro vai aparecer só no finalzinho mas todos os outros personagens meio que secundários que foram esquecidos pelo tempo eles ganham um espaço enorme nessa história aí no fim esse esse grande super poderoso que usa o ódio das pessoas o ódio comum para eleger um grande inimigo ele vai se transformar num grande herói e esse discurso de ódio é o discurso que vai fundamentar a sua alçada e sua busca por poder uma das coisas que ele faz é criar um novo super herói um herói pronto para essa nova era atômica e aqui é a imagem da criação desse personagem ele é uma mistura de Capitão América com Hulk é engraçada essa referência a alguns personagens da Marvel que o James Robson faz na história e essa essa linha que o personagem utiliza que o James Robson utiliza onde um ex-herói se transforma num senador através do discurso de ódio ela encontra vários paralelos com o que a gente está vivendo atualmente e é interessante como esse esse ódio destilado por esse personagem ele acaba infectando a população que acaba sendo manipulada por várias através de vários grupos conservadores um deles é o comitê de atividades anti-americanas que vinha perseguindo qualquer qualquer grupo qualquer pessoa com ideais diferentes daquele família e propriedade o grande conservadorismo norte-americano que também é o conservadorismo brasileiro esse comitê de atividades anti-americanas é um comitê que existiu nos Estados Unidos e vai causar perseguição de várias de vários atores escritores diretores de filmes entre outras coisas professores durante os anos final dos anos 40 e ao longo dos anos 50 e a gente tem vários filmes retratando justamente isso é engraçado como os Estados Unidos ele se diz bastião da liberdade mas ele persegue e quer arrasar qualquer qualquer pensamento que seja diferente da defesa do capitalismo que é a base econômica norte-americana bem, a história vai se desenvolver nesse clima completo de paranoia o personagem que mais representa essa paranoia é o caçador até que atinge seu ápice na revelação de quem está por trás desses super-heróis do governo dentre os os heróis que levantam a bandeira do governo americano a gente tem um vilão que é praticamente incontestável um pouco mais já na parte final esse vilão incontestável ele é um ele é um senador às portas se transformando em um presidente dos Estados Unidos seu braço direito é outro desses vilões que a gente não pode que nenhuma literatura iria falar contra pelo menos a princípio mas é engraçado como o governo americano vai negar qualquer participação oficial depois do fim da história mudando inclusive a narrativa mudando as verdades apresentadas ao longo da história minha conclusão depois de uma batalha bem é completamente épica e bem que causa diversas mortes desses super heróis da era de ouro sociedade da justiça se unindo contra essa um personagem que é a personificação do ódio do preconceito infelizmente apesar dessa batalha e ter sido super empolgante o que a gente vê na conclusão no epílogo apresentado logo depois é que por um lado a gente tem o governo americano não não confirmando na verdade se esquivando completamente da responsabilidade pelas pessoas que ele que ele apoia para manter o seu status quo inclusive as perseguições políticas vão continuar como aconteceram no nosso mundo esse evento não vai mudar coisa nenhuma inclusive vai acabar com a própria sociedade da justiça desmantelando esses heróis de forma definitiva e abrindo espaço na verdade para depois de alguns anos surgirem novos personagens que seriam representados pela pela era de prata o que me incomoda bastante nessa narrativa não é na verdade a história mas o que ela mostra a forma que a sociedade ela é manipulada por certas vozes que destilam ódio indicam quem são os inimigos são eventos que aparentemente pode ser completamente incoerente porque que eu vou defender alguém que é contra os meus direitos mas infelizmente a gente está acompanhando isso nesse clima de eleição que a gente vem vivendo esse ano onde várias pessoas vão escolhendo como seu representante no governo federal ou governo estadual para deputados ou qualquer coisa assim a personificação desse preconceito e violência que essas mesmas pessoas recebem é uma incoerência que ao meu ver é completamente incompreensível o James Robson quer mostrar um pouco disso na sociedade americana através dessa história da era de ouro mas que eles estão vivendo isso agora com a eleição do Trump e a gente está vivendo isso nesses últimos meses para não falar um pouco mais mas enfim espero que tenham gostado do vídeo curta o vídeo assinem o canal compartilhem eu acho que esse Sociedade da Justiça era de ouro é muito interessante o momento que ela foi publicada ou que ela foi retomada e republicada aqui no Brasil vale a pena ir atrás uma história bacana como eu disse já saiu pela mental pesada então dá para procurar inclusive em Cebos uma versão um pouco mais barata ou então esperar em promoções eu paguei nessa revista menos de 40 reais numa dessas promoções de Amazon ou Saraiva ou qualquer coisa assim curtam o vídeo compartilhem e comentem aqui vocês já leram essa Sociedade da Justiça era de ouro vocês gostam da Sociedade da Justiça querem conversar um pouco sobre esse período de ódio que a gente vem vivendo e que o James Robson quis retratar um pouco na sua história comenta aqui a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos